E sim, gente, nós temos mais notícias aqui da melhor Alemanha de todos os tempos. É, o Caio gosta de falar da melhor Alemanha de todos os tempos. Apresentado pelo nosso querido presidente Frank-Walter Steinmeier, que disse que nós estamos vivendo atualmente na melhor Alemanha de todos os tempos. E para vocês verem como a Alemanha está sendo a melhor de todos os tempos, nós temos mais notícias fresquinhas para vocês. Nunca tinham experimentado nada igual. Quarenta homens atacaram policiais com barras de ferro. Ah, essa é a melhor Alemanha, né? Inacreditável escalada de violência diante de uma discoteca na Alemanha, na cidade de Tria. Quarenta homens atacaram policiais de lá com barras de ferro, de ferro, garrafas de vidro e outros objetos. A razão? Sua mera presença. A polícia chamou a situação de risco de vida. A situação só pôde ser acalmada com força maciça. Cinco policiais foram feridos. Isso é o novo normal aqui na Alemanha. Durante um ataque violento, durante uma operação policial em Tria, na sexta-feira à noite, quarenta pessoas atacaram policiais com barras de ferro e garrafas de vidro, entre outras coisas. Pelo menos cinco policiais foram feridos durante a operação na cidade do estado de Rheinland-Pfalz. Disse uma porta-vosta à polícia na sexta-feira. Dois homens, dois de quarenta, né? Essa é a nossa ordem aqui, né? Eles conseguiram prender dois homens. Um de quarenta e dois, outro de vinte e um anos. E foram levados sob custódia. Os outros atacantes conseguiram fugir, como tantas outras vezes nas apresentações que a gente faz aqui sobre a melhor Alemanha de todos os tempos, que os policiais não conseguem prender os caras. Antes, a polícia havia sido chamada a uma discoteca na cidade de Tria, pouco depois da meia-noite, por causa de uma suspeita de agressão. Devido à atmosfera aquecida e ao grande número de pessoas intoxicadas, bêbadas, na verdade, né? Vários carros-patrulha estavam a caminho. Durante a investigação, alguns pedestres começaram a atacar os policiais. Eles repeliram o ataque com força maciça e o uso de spray de pimenta, de acordo com a polícia. Na mesma época, no mesmo momento, quarenta pessoas haviam se reunido para atacar os policiais. Barras de ferro, garrafas de vidros, vassouras e pás foram usados para atacar os policiais. Um homem até atirou um carrinho de compras em direção aos policiais. Para a polícia, que estava em menor número, isso criou uma situação de risco de vida. Continua o relatório. Foi somente quando um policial disparou dois tiros de advertência no ar que a situação acalmou e os policiais conseguiam evacuar seus colegas feridos. Essa é a melhor Alemanha de todos os tempos. Nunca vivenciei tal surto de violência contra as forças de emergência em meu tempo como chefe de departamento de polícia de Trier, disse o diretor de polícia, Christian Hamm, em um comunicado à imprensa no início da manhã de sexta-feira. Nunca. É. Acho que nós todos temos que nos acostumar a essas novas normalidades aqui na Alemanha. A gente sempre de novo escuta assim que os nossos policiais foram totalmente surpresos com essa agressividade e que nunca viveram algo igual. Pois é. Um grupo de criminosos violentos se reuniu literalmente para atacar e ferir a polícia apenas por causa de sua presença. Cinco policiais não poderam continuar suas funções devido a ferimentos, disse o comunicado. A polícia está agora investigando por suspeita de agressão, resistindo aos agentes da lei invasão agravada e tentativa de libertação de prisioneiros. Agora, os policiais se encontraram em uma situação que nunca podiam imaginar. Foi bem diferente um tempo atrás, quando 3 mil policiais foram atrás de 25 pensionistas. E isso, com certeza, foi mais fácil. Talvez um e outro de você lembra ainda dessa informação. Forte abraço, mão no coração da melhor Alemanha de todos os tempos, com os melhores líderes de todos os tempos e, logicamente, com a melhor polícia de todos os tempos. Forte abraço, mão no coração. Até no próximo vídeo.